Dr. Maurício, qual a importância da participação brasileira este ano como parceiro na SEBIT 2012? A participação do Brasil na SEBIT não é somente importante como parceiro, mas como o Brasil é o país tema dessa feira. Para nós, como país, é uma oportunidade de mostrarmos toda a tecnologia, todo o know-how que o Brasil detém na área de tecnologia da informação. E a Apex, qual vai ser a programação da Apex durante a feira? O que a agência pretende apresentar em termos de oportunidade de negócio do Brasil para o exterior? A Apex, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério da Ciência e Tecnologia e outros parceiros estão levando ali soluções tecnológicas, vão fazer uma série de seminários e palestras mostrando o potencial do país na área de TI, mostrando que o país detém tecnologia em software bancário, em software de segurança, ou outros segmentos onde o Brasil tem tecnologia, seja na parte aeroespacial também, levando aos players internacionais essa oportunidade, vendo o Brasil como um momento de investimento, um momento de oportunidade, de novas parcerias e um novo player nesse segmento. O senhor que lida com os mercados externos, o senhor diria que o Brasil ainda é o país do samba, do futebol, do café? Acho que o Brasil hoje cresceu muito, nos últimos anos, o ex-presidente Lula, o trabalho que foi feito e agora com a presidência Dilma, o Brasil se posicionou hoje como um país de tecnologia, um país de inovação, um país com flexibilidade e que hoje mostra, nós teremos a quinta economia em 2015, então hoje mostra uma outra visão muito mais estratégica, muito mais empreendedora e essa visão tem sido reconhecida por vários países. Acabamos de voltar de Davos agora, onde todos, vários palestrantes ou empresários que estiveram lá, vários deles falavam sobre o Brasil como detentor de tecnologia, empreendedorismo, inovação, como oportunidade agora para investimento dentro dos BRICS, o Brasil sendo uma prioridade. E a presença da presidenta Dilma lá durante o evento, significa que a tecnologia da informação e comunicações se transformou em prioridade para o governo? A tecnologia da informação sempre foi prioridade, acho que ela está sendo mais reforçada, ela está sendo cada vez mais vista como uma área onde o Brasil pode ser um exponente forte, um competitivo, não só como país, mas sendo reconhecido novamente por players internacionais nessa competitividade, nessa inovação e nessa forma de desenvolver soluções com uma característica muito mais flexível, muito mais inovadora e com soluções que podem ter vários países, sejam países emergentes ou países em desenvolvimento. E esse momento de crise na Europa, a participação brasileira lá pode ficar comprometida em função disso? Não, pelo contrário, acho que nesse momento de crise que se enfrenta na Europa ou no mercado americano, acho que a nossa posição é muito mais inovadora, muito mais reconhecida como uma solução, como uma alternativa. Há crise lá, mas há alternativa no Brasil de oferecer novos serviços, novos produtos e esses países buscam essas soluções, são necessários dessas soluções mais inovadoras, mais flexíveis, mais criativas e o Brasil é novamente o país para entregar essas soluções criativas e empreendedoras. Alguns empresários com quem nós já conversamos ainda têm dúvidas se vale a pena ou não estar presente no evento. Que recomendações o senhor faria a respeito disso? Olha, eu acho que é uma recomendação que participar numa feira que começa é um momento ímpar ou importante onde seremos o país-alvo, seremos o país-tema e temos condições de oferecer sim soluções, qualidade e seremos realmente o tema central da feira. Então eu se fosse as empresas realmente estaria participando dessa feira porque há estrutura, há posicionamento, há uma imagem e há também uma necessidade e uma ansiedade, ou, desculpa, há uma vontade dos países em ver o Brasil com essas características. Então eu iria sim porque o momento para nós é esse, a crise que se instala nesses países, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, é uma oportunidade para o Brasil ocupar esse espaço, fortalecer o seu posicionamento como um player global e como um país que tem mais soluções tecnológicas fora aqueles esteróticos que você mencionou aqui agora. Nós somos muito mais do que isso. E quais são as áreas do setor de TICs que o senhor diria que tem mais chances de alcançar esse mercado externo a curto ou médio prazo? Nós temos soluções que já são reconhecidamente vistas ou entendidas pelo mundo como software bancário, software de segurança, governo público, na parte de e-government. Mas nós temos ainda na área aeroespacial, nós temos serviço de software para animação. São vários segmentos que o Brasil hoje já detém uma tecnologia e reconhecidamente em várias feiras internacionais ou em eventos internacionais nós somos reconhecidos e vistos como esse país com essas soluções, por exemplo, em entretenimento, software de animação. O trabalho da Apex não termina com a feira, vai muito além disso. Depois da feira, o que o senhor espera em termos de agência atuar para ajudar o setor a alcançar esse mercado? Acho que cada vez mais é reforçar a imagem do país como detetor de tecnologia, buscar mais investimentos nesses setores para trazer esse investimento no Brasil, para que o setor se torne mais competitivo, buscar mais novos mercados alternativos a esses existentes que estão em crise. Então, o trabalho da agência passa esse evento só da feira, que é um momento de imagem, de posicionamento, mas é de pós-evento, onde você fixa a imagem do país como detetor dessa tecnologia, dessa inovação, dessa criatividade e mostrar para outros países, quer dizer, continente africano, continente asiático, que nós somos um país que detém essa tecnologia, que detém o know-how, que tem criatividade. Oi, doutor Maurício, mas se não me engano, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho, vocês também aproveitariam a SEBIT para falar de telecom, inclusive investimentos telecom no Brasil, é isso? O que é possível vender lá, a ideia de atrair investimentos para cá, especialmente considerando que, segundo o relatório do Banco Central, telecom já foi no ano passado responsável por um terço do investimento estrangeiro no Brasil? Voltando, quer dizer, é bom você me fazer a pergunta, nós temos esse interesse, não só a feira que é aqui, mas a atração de investimento é fundamental para a gente trazer mais tecnologia ou parcerias, seja investimento no Brasil ou empresa brasileira procurando parceiros lá fora. Então, na parte de telecom, há sim uma demanda, um espaço para mais tecnologia, mais crescimento no país, apesar de todo esse investimento que tem acontecido, temos muito ainda para oferecer em vários segmentos para outras camadas da população. Por exemplo, o que dá para mostrar lá, dizer, olha, temos esses campos aqui, que campos são esses que poderiam atrair esses? Serviços aqui na parte para pequena empresa ou para a população de uma renda menor, nosso serviço que pode atender essa população. Então, você tem sistemas de software que pode fazer reconhecimento em smartphones, que pode fazer reconhecimento de voz, de imagem, transações bancárias, muita coisa que hoje podem ser feitas e que poderiam se utilizar nesse momento. Aplicativo para nuvem, por exemplo. Isso, exatamente. Então, são vários segmentos que nós temos aqui e que com investimento ou com parcerias podem ser aprofundadas e disseminadas ainda mais. Não só no Brasil, que tem uma classe média hoje crescente ou uma classe C crescente, como outros países, como a própria China, a própria Índia, que tem realmente uma classe crescente e que estão necessitando dessas soluções. Então, há um espaço para esse crescimento, não só no Brasil, mas para outros países emergentes que têm uma classe D e E crescendo, chegando lá e demandando esse tipo de solução. Então, vamos lá.